Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é uma resenha que eu vou fazer bem rapidamente sobre esse daqui, Kemi Alde Parfum, tá? Eu vou aqui, né? E ele é o Passion for Woman, tá? Da Kemi. Então tá aqui o frasco 100ml, tá? Esse aqui, gente, o que eu posso falar pra você? Bem, deixar bem claro que eu não conheço o Love in Black, no qual ele foi inspirado, tá? Eu não conheço, nunca senti o cheiro, então eu vou falar o que eu achei deste aqui. Eu não sei se ele é idêntico, se ele é igual, se... Não sei. Eu só sei que eu vou falar sobre ele, como ele se comportou comigo e de modo geral o que eu achei da fragrância, tá? Então como eu não tenho parâmetro pra me seguir, pra eu seguir, pra comparações entre as fragrâncias, eu vou falar desse daqui. Esse daqui é floral, muito floral. Ele é um floral de violeta, é o que mais aparece, também aparece, também íris. Mas o que mais evidente neste perfume é a violeta, tá? E talco, um cheiro de talco refinado. Um talco que nem talquinho comum, não. Nem talquinho de bebê, nada disso. É um talco, é talco bacana, não. Um cheiro... Cheiro bom, moderno, não é antiquado, não é vintage. Eu achei ele um perfume diferente, mas ele é... Eu achei ele uma fragrância rica, floral, atalcada. O cheiro dele expande muito, aparece muito, ele invade o ambiente, tá? Ele é bem cheiroso e deixa rastro, ele projeta bem, tá? Esse perfume da Casa Cruz é um perfume caríssimo, tá? Na faixa de R$ 1.400, R$ 1.500, um frasco de 75 ml. Então, esse daqui tá sendo vendido uma inspiração que a Kemi, ou de Parfum, desenvolveu. E o preço tá muito bom, 100 ml, tá? R$ 96,00. E com o cupom de desconto do Ítalo, que eu vou colocar aqui embaixo, aqui embaixo no box, aqui embaixo, eu vou colocar pra vocês, se vocês quiserem, o desconto de 5%, aí vocês pagam até um pouquinho menos do que R$ 96,00. Eu acho que é um perfume diferente. Acho que vale a pena conhecer. Esses perfumes caríssimos, que a gente não é fácil a gente comprar, né? Desembolsar, assim, R$ 1.800, R$ 2.000, não é uma façanha, assim, fácil, né? Não é fácil de se fazer isso. Então, gente, eu quis conhecer, que eu fiquei muito curiosa pra conhecer o cheirinho do Creed, pra saber como é que é. Mas, esse daqui é delicioso, valeu a pena. Ele projeta bem, ele fixa bem, deixa rastro, um cheiro delicioso de violeta. E ele tem uma coisa meio seca. É um cheiro seco. Tem que tomar cuidado que você se pega tossindo quando aplica esse perfume. Eu tossi. A primeira vez eu peguei pesado, e quando eu coloquei, não conhecia, e eu coloquei, e ele é bem atalcado. Uma violeta potente e seca, tá? É isso aí que eu assenti. Tem rosas, tem outras coisas. Mas, o mais evidente mesmo, são essas notas de violeta, íris e almíscar, né? Que aparece bastante, tá? Então, ele durou bem, na minha pele durou bem, tranquilamente, seis horas. Tranquilamente, é um perfume durável. E ele projeta muito bem durante duas horas, tá? Ele aparece, você sai e sente. Como você se mexe, aí você sente o cheiro do perfume. E outra coisa, gente, ele fixa aqui, aqui, ó. Eu tinha colocado antes, mas eu vou colocar de novo, pra poder sentir o cheirinho, pra poder falar pra vocês. E aí, ele vai secar, vou esperar secar um pouquinho, e ele vai... Ai, que delícia! Aí, pegou na minha mão mesmo, e ele fica um óleo aqui na minha pele. Isso aqui vai secar, o líquido vai secar, e vai ficar um óleo. E é esse óleo, quando você aplica aqui, aqui, você tem que tomar cuidado na hora de aplicar na roupa, porque senão, sua roupa vai ficar com uma marca de óleo. E esse óleo fica aqui. Fica na pele, exalando. Fica exalando constantemente. Aí, você mexe a mão, você mexe, de repente, você colocou um pouquinho, uma borrifada ou duas no cabelo, aí você vai mexer, aí exala, tá? Muito, muito gostoso aqui o óleo. Como é que tá? É um óleo muito interessante, gente. Muito legal esse perfume. Eu adorei conhecer. Foi uma grata surpresa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!